E aí, Sete Mano! Vamos lá para a nossa segunda aula de Geometria. Pessoal, na segunda aula de Geometria eu vou trabalhar o capítulo 1 do LV4 de vocês, Ideia de Razão. Glauda, lembra o que é uma razão aí para mim? Vamos lá. O que é uma razão? Razão é uma fração, tá bom? Onde eu estou comparando, trabalhando uma ideia, certo? Entre duas quantidades. Onde essas quantidades podem ser de mesma espécie ou de espécies diferentes. Daqui a pouco a gente vai trabalhar esses exemplos, tá bom? Então vamos lá. Ideia de razão. Glauda, e essa razão? Olha só. Para calcular a quantidade de um medicamento que deve ser prescrita a cada paciente, o médico responsável monta uma relação com vários aspectos. Olha só a introdução do livro de vocês. Daquele indivíduo, inclusive considerando sua massa corporal com base para o cálculo, as indústrias produzem os medicamentos por meio de uma razão que deve ser administrado. Cabe ao médico, portanto, realizar os cálculos para encontrar a dose que trará os efeitos desejados em seus tratamentos. Olha só o que está trabalhando. A dosagem do medicamento, ou seja, a quantidade de gotas, a quantidade de comprimidos que um paciente vai tomar, em relação ao seu peso, a sua massa corporal. Certo? Então, nessa ideia eu estou trabalhando duas razões. Eu estou... Quais são as minhas quantidades? Quantidade do medicamento e a massa. São diferentes. Certo? São razões de grandezas diferentes. E, claro, e quando é grandezas iguais? Medidas de comprimento. Medidas... Quando as duas estão medidas de comprimento. Quando eu estou trabalhando um tamanho em centímetro, em metro, em quilômetro. Tá bom? Então, vamos lá. Uma razão, certo? Ele diz aqui, olha. Olha aqui só um exemplo. Quando comparamos quantidade de cada tipo de fruta com o total de frutas dessa imagem, apresentamos uma relação de proporção para cada tipo de fruta e o total. Então, observa, tem três bananas e nove frutas. Aí, o que eu estou comparando? A quantidade de bananas e o total das frutas. Ou seja, tem quantas bananas? Três. Tem quantas frutas? Aí, ele contou. Nove. Qual é a minha razão? Três nonos. E vai lembrar um detalhe importante, olha. A razão, certo? A minha razão final... Glau, é a final por quê? Porque a sua razão, ela pode ser simplificada. E a minha razão final, a última fração, ela tem por obrigação de estar na forma inredutível. Glau, se não tiver, está errado? Se não tiver, você não vai encontrar a resposta lá na prova de vocês. Então, você vai sim trabalhar a ideia de simplificação de fração. Tá bom? Olha só. Denominamos razão entre dois números, A e B. Olha só uma condição, ó. O B tem que ser diferente de zero. Glau, por que o B tem que ser diferente de zero? Eu não entendi. Vamos lá. O B tem que ser diferente de zero? Por causa que não existe nenhuma divisão por zero. O meu denominador da fração, ele jamais pode ser zero. Lembra? Lá no denominador da fração, ele está indicando em quantas partes a sua figura foi dividida. Se, por acaso, eu tiver ali A sobre B e o B for zero, quer dizer, a minha figura não foi dividida. Então, como é que eu vou ter uma fração se ela não tem essa divisão? Tá bom? Olha só. O A, ele é chamado de antecedente e o B, ele é chamado de consequente. Tá bom? Ou o A é o seu numerador e o B é o seu denominador. Beleza? Vamos lá continuar. Olha só. Olha aqui um exemplo. Em uma turma com 30 alunos, 10 praticam natação. Qual é a razão? Olha só. Os alunos que praticam natação, a gente vai dar o texto. Quantos praticam natação? 10. Beleza? E o total de alunos? Têm com os alunos? 30. Então, alunos que praticam natação? 10. Passa a ser o seu numerador. E o total de alunos passa a ser o seu denominador. Dou. Então, 10 sobre 30. Simplificando, você cancelando ali os zeros. A minha fração, a minha razão irredutível é um terço. Cuidado. Ele perguntou ali em relação ao total de alunos. Ele poderia perguntar ali em relação aos alunos que não praticam natação. Então, a minha razão ali mudava. Então, a leitura é importante para vocês. Tá bom? Cuidado com a leitura. Olha só. Razões inversas. Glau, eu tenho que saber disso também? Tenho. Glau, do que são essas razões inversas? Razão inversa é quando eu faço o produto das minhas razões. E a resposta, ou seja, o produto final delas é igual a 1. Olha aqui o exemplo. 2 terços e 3 meios. Se eu multiplicar 2 vezes 3, dá 6. 3 vezes 2, dá 6. Se eu dividir 6 para 6, a minha resposta dá quem? Dá 1. Então, são razões inversas. Tá bom? Glau, então quer dizer que eu posso ter esse tipo de razão também? Pode. Beleza? Vamos lá, continuando. Olha aqui outro exemplo. 5 sétimos e 7 quintos. Se você multiplicar 5 vezes 7, dá 35. 7 vezes 5, 35. 35 dividido para 35, dá 1. Então, esse é outro caso de razões inversas. Beleza? Então, lembra. Razão inversa é quando o produto delas, a minha resposta é igual a 1. Tá bom? Vamos lá pegar aqui. Olha só. Página 65. Diz assim, ó. O segmento AB mede 6 centímetros. E o segmento CD mede 2,4. Escreva a razão entre as medidas dos segmentos, olha só. Dos segmentos CD e do AB. Então, vamos lá. Quem é o segmento CD? Glau, quem é o antecedente? Quem é o meu numerador? É o primeiro segmento, né? O CD. Então, ó. 2,4 sobre dividido para 6. Olha só. Os dois segmentos estão em centímetros. Um é 2,4. O outro é 6. E aí, Glau, o que é que eu faço? Simplifica. Glau, eu não lembro como é que simplifica número com vírgula. Vamos ter que eliminar a vírgula. Como é que eu elimino a vírgula? Fazendo a multiplicação por 10, 100 ou 1.000. Lembra a multiplicação que eu faço em um valor por obrigação de ter que fazer no outro. Então, 2,4 ali. Se eu multiplicar, se nós multiplicarmos ele por 10, fica 24. Sobre. E 6 vezes 10, 60. E agora, Glau, o que é que eu faço? Simplifica. Glau, eu vou simplificar por quem? Vamos simplificar por 2. 24 dividido para 2. 12. 60 dividido para 2. 30. Dá para dividir ainda? Dá. Vamos lá. Se eu dividir para 2. 12 vir para 2. 6. 30 dividido para 2. 15. Dá para dividir ainda? Sim. Por quem? Pelo 3. Então, 6 dividido para 3, fica 2. E 15 dividido para 3, fica 5. Dá para dividir ainda? Não. Acabou. Ou seja, a razão entre os dois segmentos é 2 quintos. Agora, se por acaso perguntar assim, olha só, pergunta a letra B, olha só, a medida AB corresponde quantas vezes a medida CD? Aí, você vai dividir. Aí, você vai dividir. Eu vou dividir quem? 6 dividido para 2,4. Aí, você vai dividir. Glau, e aí? Dá quanto? Vamos lá. Mesmo caso. Vou multiplicar os dois por 10. Vai ficar 60 dividido para 24. E se você dividir 60 para 24, a minha resposta é 2,5. Tá bom? Então, razão, você tem que ter essa noção. Que ela é uma fração. Essa minha fração vai seguir uma ordem de numerador com denominador. Lembrando que o numerador sempre vai ter o valor de cima e o denominador sempre vai ser o seu valor de baixo. Beleza? Aí, vamos lá trabalhar outra ideia aí, olha. Quando eu estou trabalhando com a ideia de razão, ele pede que são razões equivalentes. Glau, o que são razões equivalentes? São razões onde a minha fração, ela é equivalente. Glau, o que são frações equivalentes? São frações que podem ser escritas, certo? De uma maneira, utilizando outros números, porém, elas representam a mesma parte da minha figura. Exemplo, olha só. 7 trezeavos. Se eu multiplicar o numerador por 2, vou ter que multiplicar o denominador por 2 para ser equivalente. Aí, 7 vezes 2 é 14. 13 vezes 2 dá 26. Ou seja, são frações equivalentes. Um exemplo básico. Tu tem a fração 1,5, a metade. É a mesma coisa igual a 2 quartos, 3 sextos, 4 oitavos, onde o numerador, ele é metade do denominador. Tá bom? Então, razões equivalentes, lembra de frações. Então, observa que todo tipo de razão, você tem uma fração. Beleza? Então, cuidado. Olha aqui o exemplo. Verifique se as razões apresentadas são equivalentes. Vamos lá. 9 sextos e 12 oitavos. Será que se eu simplificar elas? Será que existe algum número? Que eu multiplicar por 9, me deu 12? E que o 6 deu 8? Então, não são equivalentes. Glauco, existe alguma maneira de eu saber de uma maneira bem simples, bem direta? Tem. Multiplica. Você vai pensar no número que multiplicado por 9 deu 12. E esse mesmo valor, você vai multiplicar o 6, tem que dar o 8. E não tem. Tá bom? Olha aqui o exemplo da letra C. Se eu multiplicar o 8 por 3, dá 24. Se eu multiplicar o 10 por 3, dá quanto? Dá 30. Então, oito décimos e 24 trinta avos são frações equivalentes. Tá bom? São razões equivalentes. Então, lembra. Só posso ter razões equivalentes se, por acaso, a resposta, certo? O mesmo valor encontrado numa multiplicação, no numerador, tem que ser o mesmo valor lá no denominador. Olha só. Lembra quando eu falei com você lá no início de razões de uma mesma espécie? A razão de grandeza de uma mesma espécie é tudo que pode ser medido. Comprimento, área, volume, temperatura, tempo. Tá bom? Então, essas grandezas sempre estarão em uma mesma razão. Tipo, comprimento, eu posso trabalhar uma ideia em centímetro, outra em metro? Posso. Eu faço a transformação de uma unidade pra outra. Certo? Eu posso trabalhar a ideia de área e volume? Também. De temperatura? Posso. Também. De tempo? Eu posso transformar o que é minuto pra segundo? O que é hora pra minuto? Posso. Eu tô comparando razões de mesma espécie. Quando é que eu não estou comparando razões de mesma espécie? Olha só um exemplo. Por exemplo, a ideia de escala. A escala, ela vai utilizar o tamanho de um mapa, o teu desenho, e o tamanho real. O teu desenho vai estar em centímetro. O tamanho real pode estar em metro, pode estar em quilômetro. Tá bom? Então, quando eu estiver comparando essas ideias de comprimento, temperatura, área e volume, são grandezas de mesma espécie. Quando eu não estiver trabalhando com essas ideias, aí eu estou trabalhando com grandezas de espécies diferentes. Tá bom? Olha só. Grandezas de espécies diferentes, a gente vai estar trabalhando com pesos, dosagens, tá bom? Alturas, idades. Aí eu posso estar mexendo com grandezas de espécies diferentes. Mas a montagem da minha razão é a mesma. Onde eu tenho um numerador e eu tenho o meu denominador. Tá bom? Então, lembra disso. Uma razão é uma fração. E essa minha fração, ela tem por obrigação de ser simplificada. Beleza? Então, pessoal, estude o nosso assunto, tá bom? Revise. Se estou em dúvida, vai lá na tua atividade, lá no portal SAI, procura essa videoaula e assiste também. Tira dúvidas, certo? Nos acompanha lá nas nossas videoconferências. Eu vou estar resolvendo exercício. Beleza? Então, ó. Gostaria de agradecer aqui vocês a presença, tá bom? Estude, tire suas dúvidas e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!